Precisa entrar num jogo desse e falar, mano, esses malucos vão comer batata frita depois do jogo, velho. Esses malucos vão chorar depois dessa partida, velho. Esses caras vão estar rindo, vão estar feridos, o cu deles, velho. Pô, Apocão, eu tenho uma parada aqui pra te perguntar, porque, assim, aparentemente, a gente ficou um tempo, eu pelo menos fiquei um tempo, sem acompanhar tanto o CS europeu, velho. Tá. E eu vou falar pra vocês. A Sal é favorita, top 24 do mundo. Hoje a Imperial é top 37. Eu sei que quando você pensa em Tugas jogando CS, você pensa, sei lá, em crimes sendo cometidos, mas esta Sal não está de brincadeira. Essa Sal, ela jogou boas partidas, ganhou de 2x0 recentemente do RIT. A SBR acabou juntamente com a SK, e suposto, me diz como é ficar com essa carinha de abalado pra quem falou que já estava acostumado a RS, RS, RS. Com certeza, a gente rouba aí dos times que estão no mesmo nível, mas, assim, são jogos que... Mesmo em level de ranking, mas são jogos que a gente tem que ganhar, velho. Senão, né, todo mundo que está na Pro League é perigoso. Se a gente perder pra todo mundo que é perigoso, aí chega em último. Mas que é um bom time, é um bom time, com certeza, velho. É, Ana, a nossa realidade, Apocão, é dura, velho. Porque, assim, a gente está falando aqui de SL Pro League, Season 17, a liga mais difícil do planeta. A liga mais difícil do planeta é essa, né? E quando a gente fala na liga mais difícil do planeta, você pensa em vários times. Inclusive, ó, vários times. Do nosso grupo, a Imperial, ela é a pior seed, velho. Top 37 do mundo, Movie Star Riders é top 31, Sal é top 23, Big é top 17, Fury é top 14, Mouse é top 11. Se eu não esqueci de ninguém... Heroic. Heroic, Heroic está lá em cima, top 2. Caralho, é muito osso ser brasileiro, né? A gente entra meio que, tipo, azarão contra todo mundo, né? Ah, mas entre entrar de azarão contra a Sal e entrar de azarão contra outros times, eu prefiro entrar de azarão contra a Sal. Dentro em nível de Pro League, aí... Eu fico imaginando, Liminha, que a gente está totalmente fora da realidade, tá ligado, velho? A gente está totalmente fora da realidade, né? Não, mas, Gal, nem que a gente... No mundo que a gente é super horroroso, horrível. Ainda assim, é bom jogar contra a Sal. A gente está totalmente fora da realidade, velho. Teve esses dias aí, eu estava conversando com alguém aí, algum humano, que ele estava me perguntando, ele falou, pô, mas, sei lá, a comunidade de CS é tão foda, os números são tão bons, mas, será que é porque os brasileiros, eles vão bem nos campeonatos e os brasileiros estão bem? Eu virei para a pessoa, olhei e falei, caralho, bicho. Porque esses últimos cinco anos, velho, foram cinco anos duros. Tipo assim, se a gente estivesse bem, imagina como estaria o CS, a nossa comunidade, se a gente estivesse indo bem, velho. Imagina se a gente tivesse ganhado... Não estou falando major, não, velho. Ganhado alguma coisinha. Seis anos já, né? Seis anos, velho. A gente é foda, velho. Porra. É, vai chegar esse momento. A hora de chegar, a gente está sofrendo muito. Mas alguma hora vai chegar. Não sei se daqui a um ano ou daqui a dez. Daqui a vinte. Não, no Bahia já é demais. Daqui a trinta. Se tem um orgulho agora, né? Que a gente construiu nesse pós-jogo, aí a gente pode, né? Tá em entrevista aí com o time vencedor, é assim. Cara, a gente tem uma coisa para se orgulhar, velho. No ano passado, o Counter-Strike foi um dos únicos lugares do mundo, Brasil, que o Counter-Strike ganhou uma premiação, foi aqui no Brasil, de melhor jogo do ano, né? Pelo prêmio do esporte. E, velho, a nossa comunidade, eu posso falar de boca cheia, velho. A gente não sobrevive de título. A gente sobrevive de Counter-Strike, de comunidade, né? Isso daí, quem tem? Quem tem? Que comunidade do planeta que não sobrevive de título, tá ligado, velho? É, a gente sobrevive da nossa história também, né? Então, é um negócio, velho, é foda. A do LOL, né? Mano, mas a do LOL eu acho diferente, sabe por quê, velho? A do LOL... Que ainda não chegou, né? Não é nem isso. Mano, o LOL... Não, porque nunca ganhou o título. O LOL tem uma teoria, BT. O LOL, o pai, o pai Riot, ele é aquele pai presente. Imagina que tem o campeonato mundial de atletas do colégio. A ciência, o campeonato de ciência escolar, é isso, né, Limiya? Como é que chama? A Olimpíada de Matemática. Aí, na Olimpíada de Matemática, a gente não vai bem. E quando a gente volta pra casa, o nosso pai não bate na gente. Ele não xinga a gente. Ele não fala que a gente é horroroso. Ele faz a Olimpíada de Matemática de casa. E ele premia o vencedor de um jeito que você fica tão feliz que você não precisa ir bem na Olimpíada Mundial, velho, entendeu? Você fica tão feliz, tipo assim, é uma conquista tão satisfatória você ser campeão brasileiro do CBLU, que você não precisa, tipo assim, cara, eu tenho certeza absoluta que o cara aqui, né, um BRTT, e eu não tô falando pra trolar, o BRTT, você acha que ele não é uma pessoa realizada? Ganhou vários títulos de CBLOL, vários títulos brasileiros, velho. Ele tá realizado, velho. Por quê? Isso é um mérito da Riot, velho. É um mérito de fazer um campeonato, uma liga nacional tão foda, que você ser o melhor do Brasil, pô, olha o brasileirão de futebol. A gente vive de brasileirão de futebol, porque viver de Mundial, nós não estamos vivendo há mais de 20 anos. Mas ganhar o campeonato brasileiro, tá todo mundo na merda. Todos os times brasileiros estão cagados. Estão devendo que se tem jogador bom, vende. Se chega lá fora, não passa nem da semifinal, pode jogar com o Toalibabá, pode jogar com todo mundo. Mas ganhar o campeonato brasileiro te dá uma satisfação, tá ligado? Palmeiras é gigante, pô. Não é? Então, é isso, mas não é isso. Sem ganhar Mundial, Palmeiras é gigante. Então, é meio que isso, velho. Eu acho que quando você tem essa satisfação sendo preenchida ali, agora é nós. Nós sobra o quê, velho? Se nós não jogar esses campeonatos internacionais, com todo o respeito do mundo. A gente tenta. A gente tem agora, né? A CBCS, tinha a liga lá da GC, né? A GC Masters. Mas, pô, dá uma satisfação ser campeão da CBCS? Eu acredito que não, tá ligado? A gente até xinga quem ganha aqui, porque ganha aqui, vai lá pra fora e toma um pau. Você ganhar no Brasil é você tomar um pau lá fora e ser xingado. É, mano. Então, é meio que isso, velho. E aí, o cara tem que fazer essa satisfação, velho. É um ponto de vista, tá ligado, velho? É um ponto de vista, velho. Eu sempre achei isso, assim. Mano, se você tem a satisfação, esse tipo de satisfação, no esporte, no esporte, você precisa ter o sangue nos olhos, você precisa ter um certo ódio, velho. Você precisa querer, mano, acabar com o sonho do cara. Você precisa entrar num jogo desse e falar, mano, esses malucos vão comer batata frita depois do jogo, velho. Esses malucos vão chorar depois dessa partida, velho. Esses caras vão estar rindo, vão estar ferindo o cu deles, velho. Eu entrar, tipo, o Val Pocão sabe, velho. Porra, eu queria matar o cara do outro time, velho. Eu acho que a gente tem isso ainda, velho. Até pastel, tá? Eu acho que. Até pastel. Até pastel tá rolando, velho. Até fica até estranho, né? É. Daqui a pouco vai rolar até caldo de cana, caipirinha aí, ó.